Então meninas, aproveitei que fiz aquela bagunça federal aqui na cozinha, porque gente, eu vou fazer um bolo, por menor que seja, é farinha pra lá, é farinha pra cá, é casca de ovo pra lá, é leite pra cá, então gente, já lavei minha loucinha, já tá aí limpinha minha pia, agora eu vou pra igreja, na volta da igreja, né, já vou encontrar minha pia limpinha, se bem que hoje, gente, eu não faço janta, tá, hoje é o dia que eu não faço janta, hoje o Tiago sempre compra lanche, né, e lanche que eu digo assim, salgado, ele compra salgado pra quem, ele é responsável pela cantina, e aproveita e já compra pra ele e pros meninos, né, eu como o que sobra, porque eu não ligo pra salgado, essas coisas, tá gente, e é isso, agora eu vou guardar esse trigo aqui, guardar meus temperos, ah, tem que botar o ovo num lugar, gente, os ovos, os ovos, gente, que a pouco o Tiago, hoje eu vou buscar as crianças sozinha, gente, vai buscar um, né, o oito, o Iago, ele sempre busca o Iago, e eu busco o Heitor Lucas, só que hoje ele vai buscar o Heitor Lucas pra mim, que eu tô toda atarefada aqui, eu falei, ah, o bolo tá fazendo, e eu não sei se Maria vai desligar no horário certo, que tem que desligar, e, mas gente, tá praticamente assado, chega tá douradinho por cima, arrependimento mesmo, é de não ter mais cenoura pra fazer o bolo maior, mas tá bom, só pra gente tomar café mesmo, aí ele vai trazer um pãozinho quentinho também, aí ele foi buscar o Iago, aí deixa o Iago aqui na frente, e vai lá e busca o Heitor Lucas, e é assim, gente, correria, eu falei, é bom, enquanto você vai lá também, eu vou ver na roupa da igreja, né, já vou adiantando, eu vou passar na roupa dele, passar na roupa dos meninos, e é isso, gente, seis horas daqui a pouco a gente tá saindo de casa, e essa rotina é toda sexta-feira, toda sexta-feira é essa rotina, o temperinho eu vou largar aqui, que eu tenho que colocar nos potinhos, o trigo, o trigo eu vou guardar, aí, gente, também já coloquei um cafezinho no fogo, já coloquei um cafezinho pra fazer, tudo de bom, né, gente, bolinho quentinho, cafezinho quentinho, o pão, ai, meu Deus, o Tiago tem trago pão, e tem trago, tomara que hoje é o mesmo padeiro, né, gente, porque, assim, tem padaria que o Tiago compra, porque eu vou falar uma coisa, que pão horrível, só aquela casca, só aquela casca, aí, essa mesma padaria que ele for, que ele compra à tarde, se você for lá de manhã, o pão também tá horrível, mas a tarde tá uma delícia, é como se fosse dois padeiros, entendeu, um da manhã, um da tarde, ainda mais que é uma padaria, gente, acho que tem muito, dá muito cliente, porque é na beirada da rodovia, né, então, gente, é muito caminhoneiro que para e pra comprar pão, então, gente, na parte da manhã o pão é horrível, horrível aquela casca, e já agora, na tarde, é uma delícia. Gente, eu vou ver aqui a minha roupa, pra me tomar um banho, já vou tomar banho, aí, depois que eu tomar banho, eu vou ver a roupa dele de dois meninos, e tem que vigiar o pão, vigiar o café, que ele vai ferver, e o bolo, o bolo só falta morenar mais um pouquinho por cima. Meninas, foca neste bolo, que bolo lindo, gente, foi eu que fiz, foi eu que fiz, não sei, gente, que coisa linda, e assim, gente, tá molinho, olha, olha, eu nem sei se eu jogo uma calda, mas criança não gosta de comer bolo de cenoura sem calda, acho que eu vou jogar uma calda, gente, tem um cheiro maravilhoso, aí, pra tirar o cheiro do ovo, eu gosto de colocar um pouquinho de baunilha, mas como não tem baunilha, eu coloquei um pouquinho só de canela, um pinguinho só, mas, gente, tá um cheiro maravilhoso, vou fazer uma calda pra jogar aqui, mas antes eu vou tomar um banho. O quê? É chocolate? Cenoura! Chocolate? Vou jogar chocolate por cima, falou aí pras meninas. Oi. Vai lá na sala pra você ver, é surpresa, ele ama essas coisas, gente. Vai lá na sala pra você ver o que que tem de novo. Vai lá pra você ver. É pra decoração da sala. Decoração? Uhum. Você vai gravar uma reação? Você quer que eu grave sua reação? Quero. Vamos lá. Vai, é a decoração da sala. Vê se você gosta. Cadê? Gostou, mãe? Caraca! Ficou lindo, mãe? Ficou lindo, mãe. Ficou lindo, mãe. Ele ama essas coisas. Ele ama essas coisas. Acende a luz. Ele ama essas coisas, chega novidade, assim, ele fica... Gostou, mãe? E não tem pelinha esse, né? É. Por causa da alergia no seu irmão, né? Gostou, mãe? Não, não. Você pegou a televisão, botou. Ai, já pensou que eu tinha mudado a televisão de lugar. O cheiro é esse? Gostoso? Maria faz... Jeff, toma isso, vou tomar banho. Ele está ansioso pela... Aqui por dentro, Maria já fez tudo, tá, gente? Não vou mostrar o dela que ela está... Mas aqui, ó, já arrumou o quartinho das crianças. Tudo arrumadinho. Ai, já arrumou o banheiro. Já está tudo... Está tudo limpinho, gente. Tudo ok. Olha o meu vaso novo. Estou feliz com o meu vaso novo. Falta o assento, gente. A gente tem que comprar um assento. Tá, gente? Eu vou aproveitar, vou tomar um banho agora. E... Ih, tem que passar café. Gente, que correria. Meu Deus, que correria. Eu vou passar o café. Então, enquanto eu passo o café... Ai, gente, está muito maravilhoso esse bolo. Está de comer o bolo assim mesmo. Olha como é que está douradinho. Enquanto eu faço o café... Ai, gente. Tchau, gente. Até daqui a pouco. Eu não sei nem o que eu estou falando. Não sei se eu falo de bolo. Não sei se eu falo de banho. Não sei se eu falo de café. Essa sou eu. Não sei se eu falo de banho. 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 Meninas, assim ficou o meu bolo. Gente, com os grãos de chocolate em pó aqui, gente. Mas, gente, foca como ficou fofo. Que o reflexo, gente, infelizmente, ó... Que dá pra vocês verem como ficou fofinho. Olha, olha isso, gente. Gente, eu estou arrasando um bolo de cenoura. Eu estou super... Mega... Orgulhosa de mim. Deixa eu colocar... Olha, gente, ó. Vocês verem como está fofinho. Meu Deus. Vou até comer um pedacinho. Deixa eu provar. Já tomei banho, gente. Vou provar um pedacinho. Hum... 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 Dessa vez eu fiz a calda mais grossa. Pra ficar assim, essa camadinha por cima. Hum... 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 Muito bom. Aí a Dona vai lá no WhatsApp e fala assim... É, amiga. Pelo amor de Deus. Você faz a gente passar a vontade, tá, filho? Agora não. Daqui a pouco tem alguém chamando. Ô, gente, perdão. Eu falo com a boca cheia. Oi! 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 Bem, irmã. Hum... Vou pegar. Deixa eu perder lá. Então, meninas. Já estamos na igreja, tá? Já demos a... Entra, Heitor. Sobe, Heitor. Ai, gente. Voltando aqui. Do nada, gente. Então o Lucas veio aqui e voltou. É... Terminando de chegar na igreja, a gente ainda vai dar uma viagem ainda, né? É... De pessoas, né? Na Kombi. Eu tô até na Kombi. Esse barulho é porque eu estou dentro da Kombi. Ai, gente. É mãe em casa, é mãe na igreja. Por quê, gente? Porque a Kombi tá encostada, ó. Na beirada da rua, tá vendo? Não dá pra você aceitar tudo escuro. Tá vendo o carro aqui? Aqui é uma pista. E ele quer vir em Tami. Só que ele vem e volta. Vem e volta. Tem uma pista aqui. E é isso, gente. Agora a gente acabamos de chegar na igreja e a gente vai dar mais uma viagem. Essa é a rotina, gente. Essa é a nossa rotina, a nossa vida, né? Fazendo a obra do Senhor Jesus. Fazendo o índio por todo mundo. Levar e pregar a palavra a toda criatura. Nós estamos carregando os irmãos pra trazer pra igreja. Todos os irmãos pra trazer pra igreja. Então meninas, assim se encerra O dia não, né gente Esse vlog, né Que eu chegar em casa, eu ainda vou Dar jantas crias, se bem gente Que hoje eu nem vou dar jantas crias Ui, peraí meu Deus A cria mais nova, ui Jesus, perdão Meu Deus, peraí meninas A cria mais nova tá dormindo E as outras duas crias, gente Saíram com a avó, foram lanchar, né Depois do culto Então, chegar em casa, agora eu vou fazer um suco com o marido E ele vai lanchar lá alguma coisa Gente, eu vou dormir Aliás, tem que colocar o outro pra dormir, né Porque se não acorda esse aqui Agora quando o outro chegar do lanche, escovar dente Coloca o outro pra dormir, aí sim, gente, eu vou dormir Em nome de Jesus, tá bom, gente? Beijo, até o próximo vlog Eu acabo Acabei de deixar aqui agora O pastor Eliseu Que é o último, né, tripulante aqui da nossa Nave Beijo, gente, que na santa parte do Senhor Tchau Oi, meninas Boa noite, meninas Tudo bem com vocês? Gente, hoje é outro dia, né Aliás, é outra noite Deixa eu desligar aqui o sugar Tô fazendo uma... Pronto Acendemos aqui Tô fazendo, gente Uma salsichinha Pra ir com o Lucas Na realidade Eu vou fazer mais salsicha Mas como ele tá reclamando Que tá com fome Aí eu tô fazendo uma salsichinha Pra ele que quer comer com ketchup Aí eu vou colocar no... Vou colocar no papel toalha Pra dar uma escurrida Aqui tá sem óleo, gente Deixa eu virar pra você Ó, tá vendo? Pô, sem óleo Não faço cheio de óleo Não faço cheio de óleo, não Só pingo mesmo o óleo Pra poder fazer Pra dar Aí, gente É... E ontem Eu falei assim Aí quando eu fui editar o vídeo Eu vi que o vídeo Já tava muito pequeno, né Eu gosto de enviar Até o mínimo 18 minutos, né Se é 7 minutos E eu acho que eu tava em 12 minutos Falei É o que, filha? Fala oi pra menina Oi Aí eu falei assim Ai, vou gravar mais um pouquinho Amanhã à noite Então, gente Ontem O início do vídeo foi na sexta E hoje, gente Foi... Hoje é sábado à noite, tá? Hoje, gente Eu teria que estar numa congregação, né Uma igreja Convidou a gente pra ir lá O grupo jovem E eu sou a lida do grupo jovens, né Mas, gente Hoje o dia está O dia todo chovendo Mãe, a gente vai amanhã pra igreja Pra igreja Sim, mãezinha Amanhã Pra igreja que... Que... Já foi? Não Amanhã eu não vou na outra Gente Então aí, o que acontece? Tá o dia todo chovendo É normal? Uhum Não deixa eu concluir Fala, meu amor É normal? É, é a nossa Hoje não deu pra gente ir, não Gente, chovendo muito Hoje, né É outra igreja Não é a nossa igreja Mas convidou a gente E aí, gente Chovendo e frio Mas muito frio Chuvoso E ontem, gente Estava um sol Mais um sol Um sol pra cada cabeça Mais um sol E aí, do nada, gente O tempo virou Estava frio Está chovendo E o dia todo chovendo Aí eu falei Aí eu falei com o grupo jovem Falei só A gente que tem filhos, né É... Vai ser difícil Vai se queimar, mãe Vai ser difícil ir Aí pedi a compreensão deles E... Mas eu não queria faltar, né Esse compromisso lá na igreja Porque sempre quando tem culto Na nossa igreja Essa igreja vai, né O grupo jovem dessa igreja vai Então, gente Graças a Deus Meus jovens são maravilhosos Meus jovens são compreensivos Então as meninas Que não tem filhos, né Foram o grupo jovem, né Então, Tiago foi Levando ele Cada um se encontrou lá Então, Tiago Foi Tiago Foi Maria Foi Iago E aí encontrou com o grupo jovem lá Tá E nós que temos filhos Não foram Então, assim Eu acho que Eu não sei bem Mas eu acho que não foi Nem foi eu e Gerlani Minha prima Leane Tem filho também Mas conseguiu deixar Com a... Com o pai, né E aí Eu acho que não foi Realmente foi só eu e Gerlani Né Que temos mais crias Mas eu fiquei mesmo De ficar direito ao lucro Vocês sabem que Não botando culpa no meu filho Tá, gente Nem na chuva Mas a gente tem que Saber, né, gente Já que vocês viram aí Que eu já passei Uma luta grande aí Com eles Problema respiratório E lá, gente Não adianta Ele não iria ficar Dentro da igreja Ia ficar eu atrás Correndo atrás dele Vigiando ele Eu ia... Com certeza Eu ia ganhar vários beliscões E ia colocar aí no meu canto Mas ele ia sair E acabar indo pro lado da chuva E a igreja lá, gente Não tem varanda Entendeu? Aí, graças a Deus Meu grupo, né Foram Né Aí, Maria Engraçado que Deus sabe de tudo O louvor que a gente ia louvar lá É Maria e Tia O que vai solar Quer dizer que vai louvar com os jovens E aí, eles foram Tô aqui intercedendo por eles Já mandei mensagem Pra eles irem com Deus Agradeci eles Por ser compreensível A Lida não vai Mas eles foram Tá bom? Cumpriram a agenda aí Certinho E é isso, gente Aí Tiago Antes de sair Falou assim Amor, a gente vai comer o que na volta? Aí eu falei com ela Tem uma salsicha ali Da Uma salsicha maravilhosa Gente, eu amo essa salsicha Salsicha Perdigão Ai, eu amo essa salsicha Aí eu falei Amor, então eu vou fazer um molho de salsicha Molho de cachorro quente Tô aqui, gente Que eu tô Eu tô tirando aqui A gordurinha aqui da salsicha Apertando com papel toalha Aí, gente Eu vou fazer um molho de cachorro quente E vou fazer um purê Aí a água salta aqui Mãe, eu vou comer o que na volta? Só Mamãe vai fazer um Um molho de cachorro quente E um purê Que ele ama comer cachorro quente E um purê Aí até tirei aqui Pra descongelar Ó O cachorro A salsicha Tá quase Já tá bom pra picar É da Perdigão Tá vendo? Uma delícia essa salsicha E tirei também a batata Aí já vou até começar a fazer Tá? E por aqui, ó A loucinha do almoço Porque assim, gente Quando o tempo tá frio Você tem que lutar contra o tempo Vou tirar aqui também Pra mim fazer o molho Você tem que lutar contra o tempo Então, gente Eu fiz o que eu pude hoje Fazia uma coisinha deitava Fazia uma coisinha deitava E olha isso aí, gente Olha isso aí Mas isso aqui é a louça do almoço Tá? Aí eu vou Colocar um molho pra fazer Já vou colocar as batatas Pra cozinhar E vou lavar a louça Tá bom? Então eu vou fazer um molho De cachorro quente Com purê Pra eles comerem na volta E... E é isso Vamos que vamos Se tivesse creme de leite Eu ia fazer uma maionese caseira Mas não tem creme de leite É com ovo cozido E um creme de leite Mas não tem Tá bom Tem ketchup Tem barbecue Eles comem Babiquil 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 Tá bom, gente? Então vamos continuar esse vídeo aí Tô guardando aqui o suco Vamos continuar esse vlog aí Vamos que vamos Gente, tô falando molho de cachorro quente com purê Molho de cachorro quente com purê Mas, gente, Thiago vai vir trazendo um pão, tá? Então vai ser um cachorro quente Aqui na minha cidade A gente não costuma comer cachorro quente com purê, não Mas eu acho que no Rio, no São Paulo É... A maioria das pessoas comem com purê, né? É tão gostoso Cremezinho de purê por cima É uma delícia Joga uma maionese, uma batata palha Pena que não tem batata palha Tá, gente? Então é um cachorro quente Aí eu... Quando o Thiago vai vir trazendo o pão Eu vou fazer o molho e o purê Entendido aí, gente? Entendeu, galera? Então tá bom Glória a Deus, meninas Loucinha limpa Graças a Deus E eu vou mostrar pra vocês o molho, gente E o purê também já está prontinho Ó Assim ficou o molho, gente, ó Meninas, ó O molhinho Tá bem gostoso E tá até só de purê a colher E aqui ficou o purê, gente, ó Lá vai eu com a colher do molho Mas vai comer tudo misturado mesmo Pronto, gente Tá uma delícia esse purê, olha Aqui eu coloquei leite, né Manteiga E temperinha do Guedes Alho E... Leite, manteiga, temperinha do Guedes Alho E a batata, gente Tá maravilhoso, olha Esse verdinho, gente Do temperinha do Guedes Tô apaixonada por esse tempero Agora é só esperar as crias, gente Chegar Então, meninas Vim encerrar o vlog pra vocês Os meninos, né? Maria e Iago Eu fiz o cachorro quente Eles não comeram Porque Eles foram lanchar, né? Então, depois do culto Reuniu os jovens lá E foram lanchar Tiago, né? Por causa da varoa dele não ter ido Eu Ele veio embora Não foi lanchar Então, Tiago comeu a... Comeu o cachorro quente É o morro Com os três cachorros quentes E é isso E... E aí, logo depois Fui botar as crias pra dormir Olha o barulho de chuva, gente Tá chovendo sem parar Aí, Aitor Lucas Pegou no sono Ó, gente, ó Só por causa da chuva Do frio de novo Começa a ressecar Aitor Lucas logo Pegou no sono Comigo E aí, quando o Iago chegou Aí, logo dormiu rápido também Que tava muito cansado Então, é isso A gente vai encerrar o vlog por aqui Que Deus abençoe Muita vida de vocês Quem assistiu até aqui Gente, não esqueça de colocar A palavra chave, né Que vai ser Hashtag chuva Tá, gente Porque tá chovendo muito por aqui Muito mesmo E esse mês agora de setembro Começa a chuva, né Então, vamos se preparar E, gente O que me deixa mais Calma Pera aí, gente Deixa eu... Vou pra minha boca aqui Passar um hidratante aqui Rapidinho, pera aí E o que me deixa, gente Mais serena, sabe Mais calma nesse tempo Com esse tempo enchuvoso Agora, né, gente É que eu não tenho roupa pra lavar Meu cesto tá vazio Só tô com um pinguinho de roupa Dentro da máquina Mas, assim, eu acho que É umas cinco peças Que eu tenho que enxaguar E vou colocar no varal de dentro Então, gente Parecia que eu estava Eu não tava vigiando A previsão do tempo Mas parecia que eu tava vigiando Parecia, né Que eu sabia que ia chover Né Aí... E foi isso Aí, graças a Deus Até cobertor lavei, gente Até cobertor lavei Então, deixa chover Deixa molhar Então é isso, gente Vim aqui hoje de manhã Encerrar o vlog Pra vocês de ontem Porque ontem eu já não gravei Foi nada E tô iniciando outro vlog Pra vocês aí Pra vocês aí No próximo vídeo Bom, antes deixei minha louça limpa A pia tá limpinha Só tem uma panela aqui Essa panela Tô com o resto de arroz Que eu vou lavar Mas, gente, ó Até o fogão lavei Limpei tudinho Então, gente Iniciando, né O dia aí Com a casa limpinha Passei um cafezinho Vou tomar meu café Vou iniciar outro vlog, tá Então, próximo vídeo Vocês vão ver o vídeo de hoje Tá bom, ó Beijo, gente Que na santa parte do Senhor Que Deus abençoe Muita vida de vocês Hoje, pra mim, aqui, ó Domingo Então, tô gravando pra vocês Próximamente três dias aí Tá, ó Beijo, gente Tchau